Pessoal, a gente sempre critica, mas a gente elogia, né? O Santander, agora no dia 19, deu um presente de Natal para os seus funcionários PCD. Qual foi ele? Eu vou contar depois de você se inscrever no nosso canal, né? Paulo Tonon, canal dos sindicatos do Pancário de Bauruíndia. Sejam bem-vindos. O que o Santander fez? Ele criou o programa Do Seu Jeito, que é o programa voltado para os seus funcionários PCDs, onde eles terão, por exemplo, isenção de coparticipação em consultas, em exames e outros benefícios que até então ele não tinha, né? Então, como a gente fala sempre, compartilha essa informação para os seus colegas de banco saberem que tem essa possibilidade. Aproveita e deixe seu like aqui. Mas, dito isso, como a gente fala sempre, nós não temos problema nenhum em elogiar quando os bancos fazem uma coisa legal. Isso é uma coisa legal que outros bancos podem fazer também. Agora, isso não pode virar propaganda irreal do Santander, né? Recentemente tem até um vídeo que trata disso, o Santander fazendo propaganda no dia da consciência negra e tal, quando apenas 1% dos cargos de chefia são de negros no Santander. Então, assim, é muito fácil fazer propaganda e não implementar na prática. Então, a gente vê isso com bons olhos, mas sabe o que a gente quer? A gente quer agências adaptadas para os PCDs, coisa que não tem em muitas agências do Santander. A gente visita, a gente sabe. A gente quer que o PCD tenha possibilidade de ascensão. A gente tem alguns casos de PCDs aqui que estão há anos, o banco não tem ascensão. Por quê? O que acontece? Então, a gente quer que, na prática, eles também sejam valorizados. E, por conta disso, a gente já pediu uma rodada de negociação com a diretoria do banco para tratar dessa situação também. Então, a gente saúda essa decisão, mas que seja o começo de uma mudança de como o Santander trata os seus PCDs. Sindicato dos bancários de Bauru região está sempre na luta. Legenda Adriana Zanotto